Bom dia, pessoal. Damos as boas-vindas ao segundo dia do nosso encontro e por falar em tradução. Vamos começar hoje, então, com uma palestra e depois seguimos aí com a programação de acordo com o que está disponível no nosso site. Eu vou começar, então, me escrevendo e depois vou apresentar a nossa palestrante de hoje. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, lindos e castanhos. Estou enquadrada no vídeo Só Acima dos Bombos, uso óculos e o fundo meu é branco. Bom, a nossa primeira palestra, então, de hoje é a Mobilang, linha Políticas e Direitos Linguísticos em Contextos Migratórios e Acadêmicos, Experiências de Formação e Mediação Linguística e Transcultural. Quem vai falar com a gente hoje é a Ângela Munhoz, ela é professora adjunta do Departamento de Mediações Interculturais da Universidade Federal da Paraíba. Ela é doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade Renaud-Alpes, desculpe o meu francês, na França, com graduação e pós-graduação em Antropologia e Língua Espanhola pela Université de Estrasburgo, mas também na França. Também é pesquisadora colaboradora da Université de Renaud-Alpes, membro do grupo de pesquisa Mobilang, liderado pela Sabine Gourovic, da UNB, e o grupo Linha Estudos de Interlíngua, Línguas Próximas e em Contato, liderado por Larissa Triloni, da UNILA. Tem experiência nas áreas de didática de línguas estrangeiras, mediação linguística e cultural, políticas linguísticas e intercompreensão. É autora de publicações nacionais e internacionais sobre as temáticas mencionadas. Então, a gente vai ouvir a palestra dela, vocês podem ir colocando perguntas e interações no chat, e quando nós tivermos, então, a parte de perguntas e respostas, ela responde para vocês, tá bom, pessoal? Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Samira, pela apresentação. Eu vou falar bem devagar, também vou mostrar para as pessoas, descrever um pouco quem que sou eu, esse sotaque que vocês percebem, eu sou uma pessoa que nasceu na Colômbia, minha língua materna é o espanhol, e eu vou tentar fazer aqui o melhor possível, para que o meu português seja o mais compreensível possível. Eu também falei, não, eu sou uma mulher de cabelo curto, estou também do lado direito da tela, e eu vou começar a minha apresentação, tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer ao grupo de pesquisa que organiza esse encontro, o sétimo encontro, né, por falar em tradução, pelo convite que vocês fizeram, e pelos diálogos interdisciplinares que a gente vai ter hoje. Eu vou começar a minha palestra apresentando o grupo de pesquisa Mobilang, os projetos que a gente vem elaborando e consolidando, e no final, eu ficaria muito feliz de responder as perguntas, e a gente ter um espaço mais de diálogo. Então, o grupo de pesquisa Mobilang é um grupo de pesquisa que nasce na Universidade de Brasília, ele é liderado atualmente pela professora Sabine Gorowitz, e eu vou falar como eu, como professora da UFPB, né, da Paraíba, participo desse grupo, e a gente consolidou esse trabalho em equipe, mas eu vou apresentar primeiramente o grupo Mobilang, né, que ele nasceu em 2011, a partir de uma parceria entre o Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB, e o Laboratório Cedil, Celiá, do CNRES, que é o CNRES, é tipo o CNPq aqui no Brasil. E eles tentavam, né, a ideia e o objetivo era descrever o panorama complexo de contatos de populações e de línguas e seus efeitos sociais e culturais. Então, eram muitos pesquisadores franceses e brasileiros procurando descrever esse panorama linguístico, tanto dos falantes de português em outros países, quanto de estrangeiros no Brasil. E que é o que foi acontecendo. Aos poucos, a gente vai vendo mudanças, né, nessas linhas de pesquisa, que vão fazendo com que as pesquisas servirem mais sobre a situação dos estrangeiros e as línguas, como elas se interatuam aqui no território brasileiro. Bom, então, como esse grupo se consolidou, o grupo se consolida com o tempo em diferentes linhas de pesquisa. Uma delas, eu vou falar de duas delas, mas a principal aqui, né, o contatos de línguas em contextos migratórios, que é a linha de pesquisa coordenada pela professora Sabine Gorowitz, Maria Carolina Calbucapilla, e eu participo como colaboradora. Outra linha, né, desse grupo é o multilinguismo e as relações de poder na construção da igualdade de gênero, que trabalha a professora Susana. Outra linha é contatos de línguas em produções artísticas de regiões não hegemônicas, né, com a professora Fernanda Alencar. Contatos de língua na web, que é uma linha trabalhada pelo professor Francisco Cláudio Sampaio, de Menezes. Outra linha é terminologia da mobilidade, da professora Elisa Duarte. Nós temos também uma linha de intercompreensão coordenada pela professora Claudine Franchon, e essa linha de política e direitos linguísticos em contextos migratórios e acadêmicos, no qual eu participo, né, a Angela Erazo, a Rachel Ladai, e a professora Sabine Gorowitz. E, para finalizar, tem o laboratório e-learning, que é um ambiente virtual multilingue para o ensino e aprendizagem de terminologia, corpos e tradução. Essa linha de pesquisa, né, como a gente falou, o Grupo Mobilang, ele faz parte do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB. Então, são vários cursos, né, professores de diferentes cursos, como o curso de tradução, curso de línguas, letras, e o curso de línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo, né. Então, dentro desse panorama, a gente encontra institucionalmente que a UNB e o Departamento de Mediações Interculturais da UFPB coincidem em várias coisas, né. Por exemplo, nós temos cursos compartilhados, nós temos um curso de tradução, eles têm curso de tradução, nós temos, ou, bom, eles têm o curso de línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e ao ciberespaço, e na UFPB, é das poucas universidades que também tem esse curso de línguas estrangeiras aplicadas, no nosso caso, é as negociações internacionais. Então, isso fez com que a gente consiga ter um diálogo e uma aproximação bastante forte com o departamento, né, de línguas da UNB. Então, nesse contexto, já coordenado pela professora Sabine, a gente tentou fazer uma aproximação que deu e está dando muito certa, que é trabalhar a questão das migrações e fronteiras, e foi assim como eu comecei a entrar dentro do grupo de pesquisa e dos projetos, tanto, né, o grupo de pesquisa tem linhas de pesquisa e dentro dessas linhas a gente pode ter ações de pesquisa e ações de extensão. Então, nessa temática de migrações e fronteiras, existem dois projetos, um de pesquisa e outro de extensão, que seria a mediação linguística como garantia dos direitos, e a outra, políticas e direitos linguísticos em contextos migratórios e acadêmicos. O segundo é mais uma linha de pesquisa, e outro, além de uma linha de pesquisa, tem projetos de extensão. Então, essa aqui é a equipe, né, a professora Sabine Gorowitz, Suzana Martínez, Maria Carolina, elas são professoras da UNB, e eu como professora da UFPB. Então, qual foi os objetos observados para a gente constituir esse grupo e trabalhar? Seriam as políticas e direitos linguísticos de comunidades falantes de línguas minoritárias, ou, né, também a gente fala de minorizadas, eu preferiria o termo minorizadas, porque as línguas minoritárias, elas são mais minorizadas do que minoritárias, é uma questão também bem política. Então, nessas linhas, a gente aborda e pesquisa políticas de tradução, abordagem sociolinguística da mediação, da tradução e da interpretação. O papel do intérprete comunitário tem pesquisas também sobre as crianças tradutoras, que é uma questão que existe, né, que acontece muito nos contextos de migração, onde as crianças, por terem ele, elas, acesso mais rápido, né, a aprendizagem ou aquisição da língua de acolhida, elas vão servir em alguns espaços como tradutoras, mas realmente existe essa questão ética, será que elas devem ser as tradutoras, as mediadoras, as intérpretes em certos contextos? Sim ou não? Então, a gente também tem essas linhas com diferentes pesquisas, né, seja na graduação, na pós-graduação, também os direitos linguísticos em contextos carcerários, os direitos e diversidade linguística no ciberespaço, os espaços de fala e gênero, né, as mulheres traduzidas, né, aí uma grande interrogação, as mulheres não são traduzidas e como elas são traduzidas e como são os contextos, né, já essa interseccionalidade entre gênero e tradução. O objetivo geral dessas linhas, né, de pesquisa é promover um apoio linguístico às populações que não falam português em sua relação com diferentes instituições, a DPU, a Defensoria Pública, os postos de saúde, os espaços carcerários, né, as penitenciárias, os centros de detenção, ACNUR, né, etc. Qual é o que a gente tem percebido? Tanto em Brasília, né, que é um espaço gigante, onde tem muitas culturas e muitas línguas interagindo, e aqui na Paraíba, é que o que a gente pode fazer como pesquisador, como cidadão, quando observa que, o que acontece com os migrantes, imigrantes de todo tipo, não precisa ser só refugiados, mas, por exemplo, como é tratada a migração nas questões administrativas, eu, por exemplo, sou migrante, eu sou colombiana, e aqui no Brasil, eu percebo que os sistemas de, os sistemas públicos e administrativos, eles não, nem sempre, têm todas as condições para as pessoas, para elas terem acesso às línguas, e não só os estrangeiros, né, a gente também fala das pessoas que são surdas, de outras, mesmo sendo brasileiros, não facilita a comunicação, então, a gente tem pensado, implementado, algumas, não só pesquisas, mas ações concretas, por exemplo, essa do Banco de Intérpretes Voluntários, que eu vou explicar mais para frente, mas aqui eu vou citar algumas coisas, o Banco Terminológicos Multilingües, que também ajuda nos sistemas, por exemplo, de saúde, né, os sites e software para esse fim de geolocalizador, de intérpretes, comunicação por videoconferência, Skype, FaceTime, informações sobre locais de atendimento e diferentes órgãos, oficinas para treinar os usuários institucionais ao uso do aplicativo, isso também eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ministramos cursos de extensão para formar intérpretes comunitários e capacitar agentes públicos, então não é só a formação do intérprete, mas também a formação das pessoas que acolhem o migrante, como elas podem ser treinadas ou sensibilizadas a uma comunicação mais inclusiva, uma comunicação que escuta o outro, que vai desenvolver outras estratégias de comunicação que vão permitir o migrante acessar as suas informações e facilitar, né, esses serviços administrativos. temos também a formação e a criação de uma especialização, que seria um mestrado profissional interinstitucional, que ainda não está, a gente tem processo de construção, esse processo de construção vai ser também um processo de construção em sinergia com outras instituições. E o COPEI, né, que é um programa que é consequência da pandemia do Covid para estrangeiros, indígenas e surdos, é um projeto que vai pesquisar e contribuir. E tem o Abrinco, né, que seria uma associação ou uma rede acadêmica profissional e institucional para assegurar os direitos das minorias linguísticas a uma mediação linguística e assegurar os direitos dos intérpretes comunitários. Na UNB, os grupos de pesquisa, eles vão, ou pelo menos o Mobilan ele vai incluindo e trabalhando em rede com outras, através de parcerias. Então, na UNB, a gente tem a parceria com projetos como Poéticas do Devir, com o Grupo de Acessibilidade Linguística, os núcleos de ensino e pesquisa em português para estrangeiros, porque não só as temáticas migratórias, elas devem ser consideradas e estudadas a partir de diferentes áreas, né, e diferentes especialidades. Tem também o ELA, Observatório das Migrações, a Cátedra Cerviola de Melo, o Instituto de Relações Internacionais da UNB e o Núcleo de Pesquisa Transdisciplinar, Refúgio e Migrações. Na área de extensão, que eu vou me deter um pouco mais aqui para falar, a gente já sabe que as instituições públicas, as universidades aqui no Brasil, trabalham com esses três eixos, né, que é Pesquisa, Ensino e Extensão. A extensão vem contribuir nos projetos de pesquisa para ela também ter uma função mais prática e um vínculo com a comunidade. A partir desses projetos de extensão, o Grupo Mobilang e várias instituições e projetos já têm ministrado cursos de capacitação para intérpretes comunitários. estes cursos são cursos gratuitos que contam com a participação de especialistas em interpretação comunitária, como é o caso da professora Jaqueline Nordin e um grupo de diferentes professores e a gente cria um curso com diferentes eixos, uma parte prática e a outra parte mais teórica para estudar o fenômeno migratório e, além disso, treinar as pessoas que já têm um conhecimento linguístico e talvez muitos já exercem nessa prática da interpretação ou têm conhecimento ou prática e a gente treina, tem um curso de capacitação para intérpretes comunitários. A primeira edição foi em agosto de 2020, em plena pandemia, quando a gente começou a perceber da necessidade da formação de intérpretes e do papel de intérprete dentro dos sistemas de acesso aos direitos, os sistemas de acesso à saúde, toda a questão administrativa dos migrantes. Aí também a gente já fez duas edições, vai aproximadamente fazer a terceira, além disso, também percebemos a necessidade não só de formar intérpretes, mas de formar intérpretes que possam formar outros intérpretes, tudo isso com o objetivo de constituir um banco de intérpretes comunitários. Então, no ano de 2021, houve um curso de capacitação de formadores de intérpretes, porque a ideia é multiplicar e que as pessoas também consigam ter acesso a formações de interpretação comunitária. Isso não certifica, obviamente, não é um curso ainda de especialização, não é um curso de pós-graduação, por enquanto, são cursos de extensão que vão promover justamente essa formação para consolidar as equipes e futuramente poder promover e abrir um curso de especialização. Depois, também, a gente, o grupo Mobilang, fez o primeiro curso de capacitação de intérpretes forenses entre o Mobilang da UNB e a Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, formação de mediadores linguísticos e culturais em contextos de assistência social à comunidade, esse foi um curso que foi ministrado no início desse ano e a parceria foi entre a UNB, a UFPB, a UNILA e a CNUR do Belém. Nesse curso, a gente fez um curso de treinamento de intérpretes para os indígenas Guarau, que é uma língua e uma comunidade indígena da Venezuela, muitos deles estão aqui como migrantes e refugiados e não só foram treinados os intérpretes da língua Guarau para o português e o espanhol, mas também foram treinados e a gente teve várias palestras em contato com os servidores da CNUR, do CRAES, que atendem essa população. Então, foi uma 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 um curso muito interessante e também foi um primeiro teste para o aplicativo que eu vou mostrar depois. em novembro a gente terá mais um curso de interpretação comunitária para o CRAES, para os centros de atendimento e aí também vamos replicar e retomar essas questões do atendimento ao estrangeiro. As parcerias institucionais do grupo no Bilang, elas compreendem diferentes universidades, como o nosso caso aqui em UFPV, Universidade Federal da Paraíba, a PUC do Rio, a partir desses projetos, ensino de interpretação, a Federal de Roraima, que é o ensino de interpretação em línguas indígenas e o projeto Missordo, a UFPEL, que é a Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, tem todas as relações parceiras e cada uma tem diferentes focos, o foco da UFPEL é tradução, mediação linguística e disseminação de informações para a comunidade, a UNILA, com os projetos de extensão imigrantes, mulheres em situação de detenção, a UFIS, com a Cátedra para o Multilinguismo e o TILSJUR, que eu imagino que vocês conhecem, que é também tradução para línguas de sordos nos contextos jurídicos, projeto de extensão direito e outras parcerias que estavam consolidadas como a UFG, o IFG, a UFCG, a UFPA e a URGS. tanto entre universidades, a gente se consolida, mas também precisa de parcerias interinstitucionais, que são os espaços onde a gente observa e também pode trabalhar diretamente com essa população, com a população migrante. As parcerias institucionais, elas, principalmente com a defensoria pública, que dentro da defensoria pública em Brasília, se criou um núcleo de tradução, que é o NUTRAD. Então, a gente também contribui, colabora com alguns projetos, com o Ministério de Justiça, o CONAR, que é o Comitê Nacional para Refugiados, onde a gente tem esse olhar e informações para poder preencher os formulários dos migrantes, dos refugiados. O CONAR tem um sistema onde você tem que preencher o formulário para solicitação de refúgio. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, o Instituto de Pesquisa e Investigação em Políticas Linguísticas, que é o IPOL, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, o Memorial da América Latina, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos Hermar Rosita e o Tribunal Federal de Guarulhos. Essas parcerias interinstitucionais, como falei, elas vão contribuir não só para a gente ter um espaço também de pesquisa, mas de ação dos diferentes intérpretes. E essas aqui são as parcerias internacionais, que seria o CNRES, o CNPq da França, o Laboratório que é um Centro de População e Desenvolvimento da Universidade de Paris de Carte, o Instituto Caricuervo da Colômbia, onde a gente também tem participado de vários eventos e discussões sobre as línguas nativas, aí seria mais na linha das línguas nativas, o Ministério da Cultura do Peru, que eles, dentro do Ministério, criaram um serviço de tradução para as línguas indígenas, tradução, interpretação e acesso às informações públicas, o Instituto de Ensehança Superior de Línguas Vivas, na Argentina, Juan Ramon Fernandes, a Cátedra Unesco para o Multilinguismo e a CNUR, também os Centros Calabrano de Estudos Migratórios. Essas sinergias, trabalho em conjunto, tem também ações em outros espaços, que seriam espaços amplos de trabalho e, entre os diálogos também com senadores, o senador Paulo Paim, do PT, ele levou para frente um projeto de lei, a Lei 5182 de 2020, que é uma lei que está ainda no Senado, onde a gente institui, eles pretendem instituir como política pública a obrigatoriedade de alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de forma permanente, ou através da formação de núcleos especializados de tradução e interpretação comunitária, especialmente organizada para atender as demandas específicas de cada área. comunitária. Então, talvez eu fui muito rápida no início a contextualização dessa linha sobre migração e direitos humanos, ela nasce também com as mudanças que a gente está vivenciando todos os anos, porque a migração é uma coisa que acontece sempre, mas a partir dos últimos, não sei, eu falaria aos últimos cinco anos, a gente está percebendo no Brasil a chegada de, não só dos migrantes venezuelanos, antes vieram também toda a questão do visto de refúgio para, refúgio, como que era, refúgio para os para os haitianos, aí vieram também os refugiados venezuelanos e sírios, etc. Então, cada vez a gente vê o Brasil como um país de refúgio com alguns fluxos migratórios, mas as instituições que acolhem e o próprio governo nem sempre está preparado para dar um bom atendimento, uma acolhida às pessoas que não falam português. Então, esse tipo, né, esses movimentos que vão ser, não só de pesquisa, mas também políticos e cidadãos, eles acabam fazendo essas parcerias, esses diálogos e, por exemplo, a implementação dessa lei seria muito importante, não só para os tradutores, mas também para os migrantes que estão aqui no Brasil. E a UNB, eu acho que já fazem dois anos que está, que fez uma maratona de Hashcom, né, que seria o desenvolvimento de aplicativos, eles fizeram um concurso e com a parceria entre diferentes setores da universidade se cria esse aplicativo Lua, que é um aplicativo de linguagem universal acessível. É um aplicativo que está ainda em fase de teste, mas ele está sendo desenvolvido com o objetivo de poder consolidar esse banco de intérpretes comunitários que a gente viu no início da apresentação. O que seria a Lua, né, linguagem universal acessível, seria um aplicativo para celulares de mediação linguística intercultural para quem ele é destinada aos indígenas, surdos, refugiados e migrantes. Ela vai promover acesso às informações, direitos, ações e serviços públicos. O foco inicial seriam serviços e informações e, por exemplo, eu como no caso que eu gostaria de ser intérprete, passo por uma formação de interpretação e eu posso me registrar no aplicativo, no banco de intérpretes e no momento que alguém precisar, por exemplo, um migrante de um apoio linguístico ele pode pedir dentro desse aplicativo quem estivesse disponível. Por exemplo, eu posso ser chamada para fazer uma interpretação comunitária em algum contexto, mesmo eu não estando ou no Brasil ou na região onde esse imigrante vai precisar. então é muito interessante esse desenvolvimento do aplicativo Lua porque ele vai permitir ter mais força ou talvez, por exemplo, num serviço no Conare ou em serviço público onde acontece de ter momentos de incompreensão entre os falantes eu posso ativar meu aplicativo e não só vou receber informações sobre o local os espaços por exemplo a saúde como como que eu tenho que ir para um hospital quais são os hospitais quais são os serviços que tem para o migrante mas também eu posso pedir a assistência de alguma pessoa uma assistência linguística né então fechando aqui com o aplicativo Lua eu vou passar para mostrar para vocês como a gente dentro desse grande projeto criado pela UNV a Universidade de Brasília a gente aqui na Paraíba começou a trabalhar com eles né então de Brasília a gente passa para o Nordeste que é o local da minha fala estou aqui em João Pessoa e eu trabalho no departamento de mediações interculturais o departamento de mediações interculturais é um departamento da UFPV que é pequeno mas é um departamento que tem dois cursos que são de bachaleirado eles não são licenciatura que seria o bachaleirado em tradução e o bachaleirado em línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais os dois bachaleirados trabalham com duas questões importantes né que seria trabalhar entre e com as línguas e as culturas né que é o que forma o bachaleirado em tradução não sou um tradutor profissional mas também uma pessoa que vai trabalhar em diferentes contextos formar tradutores capazes de lidar com a língua e com a atuação social e não descolada do seu contexto de produção né entender diferentes formas de ser e de significar no processo tradutório e nós temos também o bachaleirado em línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais que é um bachaleirado que forma profissionais que falam três línguas inglês francês e espanhol quatro né porque aí seria o português também e eles também teriam a capacidade né de assessorar mediário e coordenar diferentes ações partindo dessa perspectiva multidisciplinar né tanto o tradutor como o bacharel de Lea eles são aptos para atuar em diferentes organizações públicas e privadas né com destaque nas áreas de cultura turismo lazer meio ambiente serviço de gestão comercial internacional esses 12 bachalés dentro desse departamento né em 2018 com a chegada aqui paraíba João Pessoa é uma cidade relativamente pequena né para o que o Brasil e as cidades brasileiras e em 2018 começou uma chegada grande de imigrantes venezuelanos e a gente foi percebendo na prática que mesmo com as línguas tão próximas como o espanhol e o português não é só a questão linguística que vai fazer parte dessa integração do migrante e também entender o sistema público entender também como que funcionam as instituições como funciona a cidade como funciona a sociedade e nesse sentido a gente pensou que seria importante não só estudar a questão migratória numa cidade pequena mas também pensar e dialogar com as instituições que já trabalham sobre migração e foi aí que a gente entrou em contato com esse grupo Mobilang e começamos a fazer atividades conjuntas a primeira fase foi se formar e se informar porque é importante a gente conhecer o projeto ao grupo como que eles trabalham para poder implementar e pensar em ações que sejam não só lógicas mas adaptadas aos contextos diferentes então na situação da Paraíba a gente atualmente além da população venezuelana também foram acolhidos muitos migrantes guarau que seriam essa comunidade indígena da Venezuela e eles são falantes de língua guarau mas também do espanhol e é nesse sentido a gente pensou como que a gente poderia contribuir dentro desse processo de integração tem muitos focos a gente também tem aqui cursos de português língua de acolhimento diferentes instituições como a UNB ou a Universidade Estadual da Paraíba oferece esses cursos as universidades também tem contam com grupos de pesquisa por exemplo a Universidade Estadual da Paraíba tem um centro de estudos no Departamento de Relações Internacionais sobre deslocados ambientais então todo trabalho também é feito a partir de parcerias e de diálogos com outras universidades então eu vou falar aqui precisamente da nossa equipe de extensão que seriam os grupos de extensão aqui da Universidade da UFPB a partir desse projeto mobilang como projeto de extensão então nós contamos com professores e alunos de diferentes áreas e colaboradores de outros de outras instituições como seria não sei a RUC do Rio colaboradores aos professores da UNB mediadores e intérpretes pessoas da área de relações internacionais e serviço social para a gente poder pensar em ações sobre dois seixos né então nosso projeto tem como objetivo fornecer apoio aos agentes das ONGs e a população migrante que chega na Paraíba por meio de um acompanhamento linguístico pode ser atendimento tradução de documentos interpretação e mediação e a gente tenta facilitar né esse contato com as diferentes instituições envolvidas nós temos dois eixos um que seria a mediação que aí seria a parte mais de interpretação comunitária e tem o eixo do plurilinguismo que é a promoção das línguas dentro do nosso ambiente pode ser línguas de migração ou pode ser línguas outras né pode ser não sei ateliês de intercompreensão de músicas sobre músicas francesas que falam de migração são diferentes formas de se aproximar ao outro né e essas línguas então por exemplo aqui a gente tem alguns exemplos nós fizemos uma formação de mediadores linguísticos para o preenchimento desse dessa plataforma SISCONARE que é uma plataforma que parece simples mas é muito complicada de a gente entender e poder trazer o discurso do outro né como o migrante vai preenchendo uma um formulário para a solicitação de refúgio né então ele mexe com tudo não só com informações pessoais mas também com o discurso com as lembranças com a justificativa dessa pessoa porque que ela vai querer pedir refúgio e é um formulário que ele é acessível online mas você pode preencher sozinho ou acompanhar de alguém então por exemplo uma ONG que atendia aqui pessoas refugiadas ela solicitou nosso apoio e a gente por meio do projeto toda quinta-feira fazia um plantão para contribuir ajudar no preenchimento desse formulário sisconário é uma coisa que a gente pode fazer fazer esse acompanhamento de forma voluntária mas também as organizações elas precisam entender muitas vezes que podem ter apoio das universidades ou desses intérpretes comunitários muitas vezes eles não solicitam pelo mesmo ou porque não conhecem ou também porque pensam assim entre o espanhol e o português é a mesma coisa e a gente vai mas um discurso uma lembrança uma justificativa pode mudar muito a vida de uma pessoa então essa formação para o sisconário foi muito importante para a gente poder fazer entender aos agentes que eles podem podem fazer sozinhos mas que também eles precisam ser sensibilizados a toda essa questão linguística que intervém no momento do preenchimento de um documento a mesma coisa para a demanda da naturalização para qualquer demanda a gente fica como estrangeiro muito perdido porque as informações nem sempre são as mesmas e enfim não vou falar mais sobre as experiências que tem um estrangeiro aqui mas nem sempre é fácil os preenchimentos de documentos as orientações nem tudo é tão claro para a gente então esse é mais ou menos assim o nosso serviço tentar entender e tentar contribuir e ajudar para os agentes e os migrantes eles poderem ter uma integração que seja inicialmente administrativa para poder ter direito como todo outro cidadão então em 2021 e 2022 a gente participou de vários eventos de várias oficinas de cursos esses cursos de capacitação de formadores de intérpretes que a gente anunciou fez traduções de cartilhas sobre vacinação participou em seminários porque a gente também precisa desse diálogo com o setor de direitos humanos com os núcleos de direitos humanos da faculdade de direito das universidades também esses cursos de formação que a gente mostrou participação no dia da língua materna workshops sobre a intercompreensão como ferramenta facilitadora na comunicação etc promover essas atividades e esses encontros com outras organizações por exemplo aqui a gente vê nossa participação dentro de um grande curso que foi feito pela organização de memorial da América Latina o CBA eles fizeram um curso de interpretação comunitária muito bonito com muita ele era muito grande assim com mais de 500 inscrições online e foi muito agradável a gente cada semana participava e tinha palestras de diferentes instituições e a UFPB participou com três palestras sobre as ações que a gente tem aqui tanto na área de português língua de acolhimento serviço de internacionalização e o projeto mobilag então eu trouxe aqui uma pequena uma descrição rápida mas importante a gente entender que é o que a mediação linguística é intercultural né e eu trouxe ela em espanhol eu não sei se eu vou ler ela em espanhol porque eu acho que aqui daria para entender eu vou ler ela muito devagar para todo mundo entender entendemos a mediação intercultural ou mediação social em contextos plurietnicos ou multiculturales como a modalidade de intervenção de terceiras partes em e sobre situações sociais de multiculturalidade significativa orientada hacia a consecução do reconhecimento da outra pessoa ou grupo e do acercamento das partes da comunicação e compreensão mútua o aprendizagem e desenvolvimento da convivência a regularização de conflitos e e a adequação institucional etnoculturalmente diferenciada então a mediação linguística intercultural ela vai além da tradução ou da interpretação ela também se ela o objetivo né é reconhecer no outro e contribuir para que esse entendimento seja bom das duas partes precisa de uma escuta atenta de uma apertura sobre outro eu acho que é essa parte muito importante dos nossos trabalhos como tradutores como professores de idiomas ou pessoas que trabalham com línguas e justamente essa apertura pelo outro e esse olhar essa otredade que a gente desenvolve quando aprende ou quando tem contato com outras línguas e nesse sentido trazer essa reflexão para os agentes públicos para o público não especialista também muito importante né porque todo mundo pode ter e desenvolver essa apertura né então bom um pouco assim também para para concluir eu trouxe uma reflexão de uma pesquisadora que é Cecília Pérez e Silvana Macchiaro da Universidade Nacional de Córdoba que falam como é importante o plurilinguismo a noção do plurilinguismo nos contextos latino-americanos né nos nossos cenários atuais porque nosso continente é muito complexo e mesmo que os fenômenos migratórios eles existam em todas as partes do mundo o contexto latino-americano tem particularidades a gente tem países que de repente eles não estão tão prontos né preparados para o acolhimento administrativo de da população migrante então como que a gente vai poder consolidar isso tem por exemplo leis que ainda não foram implementadas como que é o papel do intérprete como que funcionam as línguas nativas a gente tem direito a gente tem direito sim mas como que estão instituídos institucionalizados o acesso de falantes de outras línguas para acessar os seus direitos e a todos os serviços que o governo presta né pra gente então para concluir aqui um pouco eu vou ler essa última frase né uma mirada regional e latinoamericana sobre aspectos ligados a a enseñanza de as lenguas e ao fomento do plurilingüismo na sociedade e nos actores sociais resulta indispensável e necessária para o desenvolvimento de investigações que atendam a problemáticas situadas na realidade plurilingüe latinoamericana em nosso rol de docentes e investigadoras estamos convencidas de que a educação ao plurilingüismo e a formação plurilingüe constituem hoje em dia vias criativas e fructíferas para a inclusão e integração dos povos então essa reflexão é importante a gente trazer aqui porque a gente percebe uma coisa não é só questões de migração mas é também questões das nossas línguas dentro dos nossos espaços nacionais e como esse plurilingüismo ele tem que ser uma constante também nas nossas reflexões como pesquisadores e como cidadãos né e aqui um pouco para concluir a gente vê que o grupo Mubilang que começou como um grupo de pesquisa ele foi virando também redes de apoio de trabalho ele trabalha em diálogo institucional e interinstitucional ele traz pesquisa extensão ensino ele também um espaço de práticas de estágio de contato com diversas realidades e ele está formado com vínculos com a sociedade com a solidariedade com a empatia com o respeito à colaboração e é um caminho que a gente ainda continua construindo que eu acho que a pandemia acredito que a pandemia mostrou um lado muito difícil da sociedade mas ele também iluminou e permitiu a gente trabalhar em conjunto e consolidar muitas parcerias e diálogos entre pessoas ele ele criou uma série de redes que a gente também precisa continuar desenvolvendo e aqui nesse tipo de eventos como aqui para falar em tradução acho que é importante que a gente consolide essas parcerias esses diálogos e continue trabalhando porque o ofício do tradutor do mediador do linguista ele é muito amplo e acho que a gente tem muito para fazer e contribuir nessa sociedade então eu agradeço a todos e a todas pela atenção pela escuta eu espero que tenha sido clara talvez foi um pouco rápido mas era muita informação e eu vou abrir agora para perguntas para comentários para diálogos entre nós então agradeço muito e aqui está o e-mail do grupo o site e aqui o instagram do mobilang na do nosso nosso grupo muito obrigado graças obrigada professora Angela temos algumas perguntas aqui só antes de eu começar a ler eu queria agradecer você por essa apresentação tão cheia de informações eu acho que e ela é muito oportuna numa semana em que no domingo nós tivemos que escutar uma fala sobre as universidades públicas estarem fechadas por dois anos e eu acho que com exceção da PUC que é uma universidade particular que tem pioneira nos estudos da tradução e da formação de tradutores e intérpretes no Brasil todas as outras universidades que você colocou os projetos sendo feitos eles estão sendo desenvolvidos nas nossas universidades públicas então é importantíssimo o seu trabalho de vir aqui e nos contar e mostrar tudo o que está sendo feito então eu agradeço em nome de todo mundo por por essa apresentação e vou então aqui começar a ler então as perguntas e aí a gente vai estabelecendo esse diálogo olha tem uma pergunta aqui como são feitos os contatos com as ONGs as ONGs entram em contato com a universidade ou a iniciativa de procurar essas ONGs para as parcerias é da universidade como é que vocês estabeleceram essas parcerias então como eu falei inicialmente o grupo Mubilang ele é criado em Brasília né então já em Brasília vocês veem uma cidade que tem assim um movimento de população enorme e por exemplo a Defensoria Pública da União eles vêm dialogando com justamente e diretamente com com a UNB e a partir também dos diálogos com a professora Sabine Gorowitz que na verdade ela não não podia estar hoje com vocês aí me enviou e eu estou tentando fazer a melhor representação do do grupo mas 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 nunca vai ser a mesma coisa sem Sabine mas enfim com a Universidade de Brasília eu acho que o diálogo não é que seja mais fácil mas sendo uma instituição grande sendo assim um ponto de referência dentro da cidade eu acho que as instituições conseguiram ou se aproximar deles né solicitando ou a própria universidade já tem vínculos com algumas instituições isso não significa que o tempo todo a gente esteja tentando criar vínculos né porque é importante a gente ter essa ação dentro da UFPB que é um contexto menor que também assim por exemplo quando os migrantes chegaram em 2018 não é que não tivesse migrantes com certeza havia e existem outros fluxos migratores na cidade antigamente e todo esse tempo mas eles não foram tão mediatizados como a chegada desses aviões do era da da operação acolhida que chegou o exército com os aviões com um monte de pessoas e tudo foi televisado aí a gente percebe nossa aí eu pensei ai que bom vamos precisar de pessoas que trabalham na área de espanhol que é a minha área e que geralmente ninguém pede eu estou inscrita em vários grupos assim ai eu posso traduzir eu posso ajudar ninguém me chama a gente não sabe porque eu imagino que também ou temos uma proximidade linguística que já ajuda e a gente não vai negar essa possibilidade o que é bom ou talvez tem sempre profissionais ou alguém que saiba espanhol e não precisa de um intérprete ou um tradutor mas no contexto da UFPV a gente está constantemente procurando parcerias tipo ai você quer a gente vai quando eu vou por exemplo para a Polícia Federal fazer meus documentos da naturalização da renovação eu sempre penso assim porque que eles porque que a gente não pode fazer um convênio né por exemplo aqui na na Paraíba eu não vou falar nomes mas na Polícia Federal nos processos de naturalização eles não tem ninguém que acolha não tem nenhum intérprete mas eles tratam os dossiês de naturalização com um funcionário que ele só pega esses processos quando ele termina de fazer as coisas as milhares de coisas que ele tem para fazer então você entrega um pedido de naturalização e isso pode durar muitos anos para ser tratado por quê? porque não tem suficientes pessoas porque a gente depende da boa vontade porque realmente os funcionários aí a gente não tem reclamação a gente super bem tratado bem acolhido mas parece que o migrante não faz parte dessa sociedade então é um esforço que a gente faz mas a gente já trabalhou com uma ONG que era a SOS Aldeas Infantista e a gente propôs essas atividades aí nós temos esses alunos que podem ajudar vocês porque que a gente não implementa uma ação também nos diálogos dentro da cidade a gente está participando de todos os diálogos ou os eventos nas ordens de advogados eventos públicos e fica sempre difícil porque eles têm demandas mas a gente não sabe como se articular então acho que esses momentos de mostrar se é um projeto de mostrar aqui de falar com outras pessoas eu acho que o que se chama em francês da bucha ao rei de um para outro vai chegando a mensagem mas inicialmente é muito difícil tem momentos assim que a gente em demandas tem e hoje o projeto por exemplo com esse ou esse ou esse infantis foi encerrado em 2021 acho aí a gente está procurando parcerias nós temos mais demandas de participação em outros outras outras cidades por exemplo agora estamos trabalhando com Belém do Pará e e aqui em João Pessoa pode ser que seja que eu não me movimentei completamente que a gente ainda está nesse processo de voltar mas eu acredito que aos poucos e é um processo de muito tempo já são mais de quatro anos que a gente está andando muito devagar mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir e as parcerias entre instituições e o que a Erika falou as universidades públicas elas têm um papel fundamental na sociedade e a gente percebe eu sou da área mais de uma de uma área que se chama intercompreensão e ontem a gente estava numa palestra mostrando como a intercompreensão e as redes de intercompreensão trabalham encontraram na América Latina um foco muito importante e quando a gente mostra a carta né o mapa o Brasil e o país com mais instituições que tem pesquisa sobre intercompreensão e eu perguntava vocês sabem porquê vocês sabem todo o investimento que a gente tem ou o movimento que a gente tem no Brasil nas instituições públicas e gratuitas para poder estudar essa área da intercompreensão é super fundamental nas outras universidades nos outros países a gente tem que fazer muito esforço para poder ter algumas horas livres para a gente poder dedicar para projetos e aqui temos que valorizar quanto importante as instituições públicas e qual é o papel fundamental dentro da sociedade que a gente tem como acadêmico que tem as universidades também com esse tripé né do ensino pesquisa e extensão vou ler alguns elogios aqui porque tem vários passando então a professora Lenita quero parabenizar a professora e seus parceiros pelo lindíssimo projeto trabalhei na tradução com o par inglês de uma cartilha para reforço de hábito sobre seus direitos aqui no Brasil esse projeto é muito mais abrangente a Jéssica Machado belo projeto parabéns aí existe parabéns pelo projeto Letícia que projeto maravilhoso parabéns são muitos todo mundo assim também né eu já conhecia de nome já tinha visto algumas coisas mas a extensão e né os detalhes que você trouxe para a gente são maravilhosos a Janete também professora Angela maravilhosa então essa especificamente não só do projeto mas para você também Angela uma outra pergunta então a professora Sabine está muito bem representada porque também não só a apresentação o projeto como você estão sendo muito elogiados ah temos uma outra pergunta atualmente nós vemos pelo menos na Unicamp muitos estudos sobre translinguismo há algum motivo específico de ter se escolhido né no projeto de vocês um eixo de plurilinguismo e não um eixo de translinguismo se você puder comentar ah muito boa pergunta antes de responder a pergunta eu estava aqui vendo as mensagens e fico muito feliz de ver tantos tradutores e pessoas envolvidas eu não tive tempo de nomear todas as pessoas que colaboram direto ou indiretamente no grupo mobilangue né eu estou vendo aqui por exemplo a Janete ela ela é tradutora ela trabalha dentro do banco do intérprete tem várias pessoas que já foram chamadas ai por favor vem ajudar interpretar e é um trabalho voluntário né um trabalho muito bonito de formação então eu queria agradecer assim não não tenho condições de colocar o nome de todos vocês mas eu espero que todo mundo se senta representado incluído dentro do projeto assim com esse grande nome e com respeito a pergunta por que que eu aqui eu vou passar aqui o slide de seria do projeto de extensão que a gente criou na UFPB né aqui seria um a gente chama de um filhotinho do mobilangue da UNB e temos dois eixos né esse de mediação como falei que ele está dentro do das dinâmicas de nosso departamento que é um departamento que tem tradução em línguas estrangeiras aplicadas e o eixo de plurilinguismo é um eixo que eu adicionamos ou eu adicionei como coordenadora desse projeto porque meu trabalho dentro eu sou formada em antropologia e depois em letras e meu doutorado ele foi sobre a intercompreensão a intercompreensão entre línguas como ferramenta de trabalho nos ambientes acadêmicos e essa área de intercompreensão ela está não quer dizer que o translinguismo não faz a parte eu acho que todo fenômeno de contato linguístico como pode acontecer com a translinguagem com o translanguaging com as interlinguas e etc elas são elas precisam de ser estudadas que eu acho uma temática muito interessante o plurilinguismo eu escolhimos esse termo porque o plurilinguismo faz parte também do que seria dentro da área do ensino aprendizagem de línguas de competências que a gente chama competências plurilinguas interculturais que são as competências que a gente pode desenvolver em contato com outras línguas então aí já seria mais um eixo que ele parte da reflexão da didática das línguas e baseado por exemplo no marco como europeu para as línguas a gente faz essa diferença entre plurilinguismo e multilinguismo considerando o multilinguismo como um fenômeno da pessoa eu espero ter respondido porque a área de translanguagem ou a translinguagem ela vai ser pode ser estudada dentro do fenômeno também de ensino aprendizagem mas eu acho que aí seria mais uma área mais estudo do que a própria ação aqui seria mais ações concretas de promoção de como de outras línguas que vão fazer parte da nossa comunidade então por exemplo nesse eixo de plurilinguismo a gente promove atividades de intercompreensão perfeito eu acho que esse slide é ideal para a próxima pergunta também porque daí vai ser sobre o eixo de mediação a pergunta é você disse que a mediação linguística é algo que depende de uma reflexão sobre a escuta atenta e de um conhecimento linguístico cultural as pessoas que procuram o curso eles já têm esse conhecimento e essa escuta ou muitas vezes o primeiro contato delas vai ser durante o curso da interpretação comunitária então o curso de interpretação comunitária que ele foi criado repito né pela professora Sabine e a equipe dela de tradução porque eles são especialistas em tradução a gente entra dentro do curso para dar consistência a outros aspectos que vão intervir na questão da interpretação comunitária e a professora também Jaqueline Nordil que ela é intérprete eu acho que vocês conhecem muito mais do que eu a diferença entre interpretação e tradução eu às vezes tento fazer exercícios de interpretação e eu não me considero o fato de eu falar outras línguas não quer dizer que a gente consiga me traduzir e me interpretar eu acho um trabalho muito difícil muito muito e ele precisa de muito treinamento de memória de atividades que vão levar a parte prática então para a parte prática para uma formação de uma intérprete a gente sim precisa que a pessoa tenha um conhecimento das línguas ou da língua alvo que vai interpretar tanto de um lado para o outro então nos cursos de interpretação comunitária você tem a opção de seguir a parte geral que seriam por exemplo as palestras as intervenções que a gente traz diferentes especialistas sobre direito interculturalidade ou também a gente também tem um módulo de intercompreensão de comunicação internacional etc e tem os módulos de treinamento desses intérpretes só que para você interpretar para outra língua já deve ter o conhecimento porque a gente não teria como acho que um dos cursos são 60 horas o outro tem 100 horas mais ou menos é intenso mas em 100 horas eu acho que nem um professor de idiomas conseguiria treinar uma pessoa para a questão treinar na língua né a aprendizagem da língua não seria suficiente para uma prática de interpretação então nesse sentido a gente sim as pessoas que fazem parte são pessoas que já tem conhecimento e muitas delas já tem prática no exemplo por exemplo da Genete nossa colega e nossa colaboradora ela é tradutora de francês ela fala super bem francês aí faz um curso de interpretação comunitária também para certificar esse conhecimento para ela poder ter de repente ela já conhece muitas dessas dessas técnicas estudadas mas vai certificar a pessoa para que ela possa fazer parte do banco de mediadores né e dependendo do nível de performance dessa pessoa a gente integra em diferentes espaços não é a mesma coisa você não pode chamar um intérprete comunitário para fazer uma tradução jurídica jurídica não como que a gente chama forense porque aí a pessoa de repente lá não está treinada eu Angela eu já fiz vários cursos e eu não estaria treinada para fazer uma coisa assim né mas eu posso colaborar por exemplo numa tradução a prima vista numa mediação no momento de preencher por exemplo o formulário sísconar então temos diferentes níveis para diferentes coisas os intérpretes que já tem experiência na área jurídica tem essa essa formação esse conhecimento de interpretação forense eles vão poder trabalhar em ambientes mas a gente acho que assim tem também um senso de não colocar qualquer pessoa para qualquer coisa eles fizeram há pouco tempo um direcionado para a área de saúde eu acho que aí seria depende de cada um mas é uma área que eu considero muito interessante outra pode ser na área das escolas enfim e depende de nosso nível e também da nossa consciência para onde que a gente aceitaria fazer uma tradução ou interpretação que eu acho que o ofício de tradutor já você estuda as questões éticas e sabe os seus próprios limites né então eu espero ter respondido eu falo muito né o melhor tipo de palestrante é essa que tem tantas informações maravilhosas para dar para a gente a Janete né então que é colaboradora de vocês ela perguntou se vocês já sabem quando vai começar a especialização esse curso de especialização é um é um é um acusenso de 360 horas se você puder falar não só dizer quando vai começar mas dar um pouquinho mais de informações para a gente seria legal Samira eu estou assim eu não poderia falar sobre a especialização porque é uma coisa que está em construção e ela e ele faz parte né do acho que de alguma de alguns projetos de pós-doutorado de professores de diferentes professores né não é que eu não possa falar eu pergunto tudo que eu coloquei aqui de informações eu mostrei para a Sabine eu falei posso falar disso temos informações sobre isso porque porque para abrir um curso de especialização precisa muitas etapas né a gente sabe também para mestrado para tudo eu acredito assim que ele está em processo de ser organizado né eu já vi a construção das emendas mas tudo tem um processo administrativo que a gente não sabe quanto que ele vai durar eu eu acho que ele vai ser aberto na Universidade de Brasília inicialmente como um curso de ou especialização ou mestrado profissionalizante né que a gente também percebe esses limites que tem a faculdade e a estrutura tão fechada que muitos trabalhos como aquele que é do tradutor né e do intérprete eles não precisam de tantas horas teóricas e de repente precisa mais uma função prática talvez esteja falando alguma coisa errada mas também acontece por exemplo nas áreas de música ou de cinema né que é o que é preciso se a gente precisa de tanta carga horária para justificar um curso desses precisa de um tempo eu espero que seja novo mas eu não sei se vai ser esse ano aqui não mas posso também perguntar para a professora Sabine como que está o estado desse desse curso e se ele vai ser eu acho que ele vai ser interinstitucional mas ele vai estar centralizado em Brasília muito legal tinha uma que eu tinha deixado passar e a professora Érica me sinalizou a Jéssica Machado pergunta se você poderia explicar um pouquinho melhor o que é a linguagem universal acessível se é um tipo de linguagem mesmo ou se é o nome do aplicativo menina vamos tentar né eu acho que o termo de linguagem universal acessível vem da linguística mais linguística né aquela coisa não sei se alguém pode me ajudar porque eu também não eu prefiro não falar do que falar alguma coisa errada de onde vem o nome Jéssica eu acho que vem dessa questão linguística né da linguística universal eu não sei se vocês assistiram esse filme que era a chegada né quando a professora no início do do da da palestra ela começa a falar a linguagem universal ela tem é uma coisa que todos nós compartilhamos mas eu vou deixar isso de repente para pesquisar melhor porque que eles colocaram esse nome né ele foi criado a partir a partir de uma hash tongue né que é tipo um concurso de diferentes pessoas concorrem diferentes grupos concorrem para a elaboração do aplicativo eu sei do concurso porque uma nossa participou ela ficou em terceiro lugar e o que ganhou foi esse lua então a gente deveria perguntar talvez para os criadores porque que eles colocaram esse nome eu achei muito bonito da lua né porque universal porque imagino que permite a integração de diferentes línguas mas eu preferiria não fazer hipótese acabei de fazer uma mas enfim eu preferiria perguntar exatamente o que é e é um aplicativo que está em fase de de teste né ele ainda não está aberto para o público também é um risco né se vocês veem todas as questões éticas estão aí porque a gente tem acesso ao vídeo eu vou ver se eu tenho aqui de repente mas que eu justamente abri uma parte do aplicativo né para me informar melhor é esse aqui eles fizeram um diagnóstico e a partir disso é um prototipo de aplicativo vencedor do rachatom não que se chama a lua e agora eu não sei exatamente porque o nome assim eu uso acessível pelas populações né mas aqui não fala ah como criamos lua foi um sonho uma proposta que queríamos né foi o edital teve três equipes trabalhando independente durante cinco dias como eles desenvolveram mas eu acho que a a escolha do nome deve ter sido da equipe eu vou mostrar aqui para vocês olha como ficou bonito assim você tem acesso ao aplicativo né uma vez você registra tem a parte de saúde administração e intérpretes esse banco de intérpretes a gente seja registraria aqui escolhe as línguas e você tem o aplicativo para o usuário e para quem vai ser prestador de serviços né nesse caso os intérpretes e eles tem assim a língua se eu sou usuário eu vou falar se eu sou migrante se eu sou surdo indígena se eu sou intérprete aí tem diferentes partes e aqui por exemplo tem a imagem onde a gente vê as questões por exemplo eu faço o clique em saúde né que é o que tem atendimentos por médicos por símbolos atendimento médico por símbolos covid localização e dúvidas né então ele mostra por exemplo cadê o hospital mais próximo sistemas de saúde a questão do covid tem também um pequeno dicionário que muitas vezes a gente quando está doente nem lembra como que são as palavras na outra língua então isso ajuda muito o migrante e também tem a possibilidade de chamar o intérprete é isso que eu posso mostrar para vocês o aplicativo ainda não está disponível insisto mas ele está em fase de prova de teste com o ACNO do Belém eles estão fazendo o teste a equipe da UNB e eu espero que sim que a gente consiga depois popularizar porque a ideia é essa e volto para os produtos feitos pelas universidades públicas a gente faz coisas para o serviço da população e elas devem ser eu acho que uma vez passe o teste também eles estudam as questões éticas como que vai ser o funcionamento a gente terá esse aplicativo futuramente e desculpa estar respondendo pela pergunta da Lua eu acho que foi muito e que muito bonito então temos mais uma aqui onde temos as informações sobre os cursos de formação e interpretação comunitária em geral onde é que eles são divulgados nas páginas das universidades das redes sociais existe uma uma rede de e-mails para a gente ter acesso a esses cursos então eu acho que assim tem para mim o curso que mais abrangência e mais facilidade tem é o curso que é ofertado pelo memorial da América Latina no site do memorial vocês têm eles eles até abriram umas bolsas muito interessantes para pesquisa sobre mediação e interpretação comunitária e eles a gente tem que estar atento às publicações das informações do memorial eles já fizeram o ano passado eles fizeram e estão fazendo agora começou no mês de setembro um curso e tem os cursos que você se inscreve e pode acompanhar as palestras e como eu falei e tem essa parte de de práticas intensas são as segundas-feiras e ele é divulgado já acho que desde o mês de fevereiro ele foi divulgado no site do memorial e eu imagino assim vários né todo mundo replica nessas redes sociais ajudando para isso quanto aos cursos da UNB eles são criados de forma coletiva e inicialmente a gente oferta esses cursos para os alunos dos projetos alguns deles abrem vagas para o público geral nesse caso agora no mês de setembro de novembro são para os funcionários do CREAS da de lá de de Brasília é que eu que oriento vocês tanto a seguir as redes como a enviar um e-mail para o projeto mobilangue que esse aqui é o da UNB o projeto mobilangue solicitando assim informações e as possibilidades de de poder participar de algum curso porque eles abrem vagas e assim também em parcerias não sei se vocês tem por exemplo uma associação ou a partir da UNICAMP acho que poderia ser interessante né criar esses vínculos institucionais e pensar numa numa formação que o que a gente faz muitas vezes como instituição eu gostaria eu quero que os meus alunos se formem na interpretação comunitária então a gente propõe também que o que eu posso ofertar para esse curso né como que a gente pode colaborar para construir o curso porque cada curso depende de muito esforço e o esforço é coletivo né então acho que assim o grupo sozinho ele trabalha mas ele precisa dessas parcerias e precisa também de ideias assim ah eu tenho uma ideia eu tenho um grupo de tantas pessoas como que a gente poderia fazer essa proposta eu posso ofertar tantas aulas eu sou especialista não sei quem ou eu posso ser tutora de língua francesa ou espanhola inglesa ou crioulo haitiano enfim e criar essas essas parcerias porque eu acho que que esse também é o interesse né dos projetos da gente trabalhar em conjunto então seria isso maravilhoso deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta ah e uma última coisa Samira fiquem muito atentos porque a o memorial de américa latina ele criou umas ele teve uma edital muito grande de bolsas né para pesquisas e ações sobre interpretação comunitária então as pessoas que ganharam essas bolsas e que estão fazendo que foram selecionadas não ganhando que foram selecionadas para essas bolsas elas desenvolvem pesquisas e ações em diferentes universidades então de repente se vocês se inscrevem para o memorial da américa latina é possível que algumas dessas formações sejam online que eu não conheço agora né porque eram muitas e vocês possam seguir até dezembro que estão sendo feitas essas ações aqui na na UFPB uma aluna foi selecionada e ela vai ministrar uma leitura sobre mediação sobre interpretação comunitária dentro da universidade elas vão ser presenciais mas de repente não sei tem alguém interessado tem alguém aqui da UFPB pode e tem alunos de muitas universidades eu acho que seria interessante ver ou perguntar onde como vão ser essas atividades para vocês ficarem atentos né porque são formações gratuitas e nem sempre a gente consegue as formações inteiras sempre são é um investimento é isso Obrigada professora Bom gente eu vim aqui agradecer novamente a Ângela em nome do nosso grupo depois de falar em tradução foi excelente todo mundo adorou aproveito para falar que depois vai essa apresentação vai ficar no canal do IEL que também vai que mais gente vai poder poder acessar e e falar que eu assim admiro demais né eu falei para Sabine no dia que eu conversei com ela admiro demais esse projeto porque é um projeto muito grande envolve muita gente e nós sabemos eu estou também num projeto voluntário e só só envolve duas ONGs e duas universidades e já e assim 80 pessoas e a gente já sabe o tanto que isso né o trabalho que isso acaba despendendo né da gente e mas é muito gratificante acho que mostra realmente o papel social né da universidade como a Samira comentou é visível a quantidade de universidade pública que está nesse nesse projeto né a gente tem uma universidade particular que é renome na tradução que foi onde o primeiro curso de tradução aconteceu na PUC do Rio então assim tem faz todo sentido a PUC do Rio tá ali né e mas tem muitas outras que são federais então a gente percebe o quanto as universidades públicas são importantes para desenvolver esse tipo de projeto social né então queria parabenizar você por toda a apresentação pela participação do projeto agradecer demais sua disponibilidade eu acho que não tem mais nenhuma pergunta eu acabei de dar uma olhada aqui e não apareceu mais nada mas foi foi excelente acho que assim esclareceu muito né e vai ser um ótimo material para a gente poder divulgar também né o trabalho de vocês e tudo agradeço a Samira pela mediação e já convido todo mundo a assistir a nossa mesa da tarde às duas horas da tarde a gente vai ter tradução de animismos aqui bom muito obrigada Angela eu que agradeço e ótimo evento muito obrigada a vocês pela organização e parabéns até mais então pessoal a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter Obrigado.